SEGA SEGA GO ON AHEAD I GOT TO BATTLE JUST TRY NOT TO HAT ME Ah! Wake up, fool! Thanks, man. I'm out of ammo! Catch! O que é isso? Ah! 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 Well, wake up, fool. Who's fault is this? Ah! Well, it ain't mine. Ah! You're always too crazy, man! What? Por que você tenta deslizar sua vida? Você está tão lento! Minha, 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 você tem compaixão! O que é isso? Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso?